Bem vindos ao canal, ônibus de São Paulo, para Porto Seguro. Teófilo Ottoni, Minas Gerais, ponto de apoio Gontijo. Inscreva-se, comente e compartilhe. Um salve, para o nosso inscrito, Adióson Riz, de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Inscreva-se no canal Nacional Tribus. Link na descrição do vídeo. Um salve, para o nosso canal. Vamos lá. 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 Vamos lá.